A nossa panceta com molho de goiabada picante leva 650 gramas de panceta, 300 gramas de goiabada, 1 quarto de cebola roxa picada, 1 pimenta dedo de moça macerada, raspas de limão siciliano, 1 kg de banha, farinha de milho temperada. Bom, beleza, bora lá, que quando você vem fazer panceta é sucesso. Tomara, né? Tem uma série de receitas do Max aqui de panceta, procura lá nos nossos canais, todas elas estão aparecendo aí, enfim. Tem bastante lá. São sucesso, né? Tem umas boas lá. E essa tu provavelmente vai ser também. Fabinho, então aqui eu peguei uma panceta lá na soa, olha que coisa linda. Linda. Não deu gordura nenhuma. Ó, vou mostrar aqui pessoal, ó. Olha que beleza. Linda. Fantástica. Ah, gravar? É, e essa o porco era fit. O porco era fit, tá. Fabinho, aí aqui, ó, quando eu já pus pra derreter um pouco, eu peguei um pote que a gente vende lá na Casa de Carne também, de 1 litro de gordura, da banha do porco mesmo. Banha do porco, tá. E eu acho mais saudável, acho que dá mais sustância, dá mais sabor na comida. Uma questão de sabor também, né? Muda, muda totalmente. Então aqui eu já derreti ela, e agora a gente vai emergir essa panceta ali dentro, no fogo mínimo do teu fogão mais baixo, que ela vai ficar ali dentro, cozinhando mais ou menos em torno de 1 hora, 1 hora e 15. E aí, enquanto isso, a gente vai fazer o nosso molhinho de goiagada. Nosso pulo do gato. O pulo do gato vem agora. Bora lá. Deixa eu já ligar a panela aqui. Bora lá de pulo do gato. E aí a gente vai pôr um pouquinho de água. Um bocadinho de água. Um bocadinho de água. É, a gente tá bem baixinho aqui, viu? Realmente. Eu vim ver se tava baixo ou não tava baixo. É, foi conferir, eu acho que eu tava mentindo. Eu achei, porque fazer panceta é um pouco baixo, não entendi. Fabi, agora a gente vai pôr... São pessoas confiadas, são pessoas curiosas. A goiabada, goiabada cascão, que é uma delícia. É muito comum a gente ver panceta com mel, né? Com goiabada eu não tinha visto ainda. Vamos mudando um pouquinho, né? Vamos inovando, né? Vamos inovando. É bom, Max, é ótimo. E agora a gente vai pôr... Pegando uma colherzinha pra mim. Uma colherita. Pimenta, mas eu não vou pôr muita. É, porque essa daqui é daquelas poderosas, né? Tava picando ela aqui e já tava chorando. A gente trouxe a família, né? Alguns alvos hoje pra cozinhar aqui com a gente. Tá todo mundo aqui. Ai, meu Deus. Tiramos as crianças do estúdio, tá, gente? Fiquem tranquilos. Tá todo mundo vivo. Tá. Mas, ó, o cheirinho tá bom, viu? E aí a derreteira, a goiabada... E agora aí? Ela vai derreter, ela vai dar aquela encorfada. Goiabada, né? E essa cebolinha aqui? Essa cebolinha eu vou pôr depois em cima dela. Vou fazer um... Ai, tem uma graça ainda. Vai dar crocância também, vai dar um saborzinho. Entendi. Você quer uma... Um pouquinho de sal. Um pão duro? Uma espátula? Pode ser. Alguma coisa assim pra mexer, pra ficar mais fácil? Se for pão duro tem que ser esse. Se for... Não sei o que tu quer. Um pouquinho de sal. Me fale que eu pego. E, Fabi, eu vou dar uma dica. A hora que eu fui picar a pimenta, bater no mixer, eu pus uma colherzinha de vinagre de vinho tinto. De vinho branco, perdão. Uma colherzinha de vinagre... De vinho branco. Tá, por quê? Quebrar um pouco a acidez, pra dar um... Não ficar tão forte. Ficou lindo, né, gente? Não podemos negar que tá digno aí de Dia das Mães, né? Bonito, né, Fabi? Tá maravilhoso, Marcos. Marcos, tem ficado bom, né? Isso a gente vai descobrir daqui a pouco, porque eu vou aproveitar aí pra desejar um feliz Dia das Mães aí, pra todas as mamães que nos assistem. Com certeza. Pra as mamães que são nossas parceiras, pras mamães, os nossos parceiros, pras mamães da nossa equipe aí. Pra todas, né? É, pra todas, né? Pra mim, a mãe, enfim. E também, assim, é... Fazer, lógico, terminar em alto astral, mas fazer um apelo sensível, né? A gente sabe do episódio que aconteceu em São João da Boa Vista e pede pra que a gente tenha realmente um pensamento e um posicionamento de mãe. Pra que a gente não julgue, né? Pra que a gente, assim, ore pelas mães que não têm filhos e pelos filhos que não têm mães, né? É complicado, né? Com certeza. Foi um caso muito triste, né? Nesse momento estão sofrendo. Mas chega de tristeza, bora fechar esse programa e muito alto astral, bora fechar esse programa com uma família linda, com a Fênia Gonçalves. Mãe, te amo! Mãe, te amo!